A Secretaria de Saúde de Rio Preto vai centralizar os pontos de vacinação infantil contra a Covid. A Larissa Lima tem os detalhes pra gente. Ao todo, três unidades básicas de saúde vão receber as crianças para serem imunizadas contra a doença na cidade. Sobre isso a gente vai conversar com a Michela Barcelos, que é a gerente de imunização aqui de Rio Preto. Michela, fala pra gente qual o objetivo dessa centralização de vocês. Nosso objetivo é otimizar o estoque disponível. Nós não sabemos ainda quando o município receberá mais doses. O nosso estoque está muito baixo em relação a Pfizer pediátrica. Algumas unidades de referência estavam com uma demanda pequena, o que gera perda de doses nesses frascos que não podem ser guardados pro outro dia. Então a intenção é até que novas doses sejam remanejadas pro município, a gente otimize fazendo a centralização. Porque durante a semana essa demanda é menor, no último sábado a adesão foi boa. E a gente espera em breve estar recebendo mais doses pra poder ampliar os pontos de vacinação. E relembrar os pais da importância de procurar as unidades de referência e atualizar, porque o número de crianças faltosas ainda é alto. Michela, fala pra gente quais então imunizantes estão disponíveis hoje, qual a faixa etária também, a questão da indicação pra cada uma. Pra as crianças a gente pode utilizar três tipos de vacina. A Coronavac, que é usada a partir de três anos de idade. A Pfizer pediátrica, pra crianças de 5 a 11, principalmente doses de reforço, que entrou pra essa faixa etária. E nós temos a Pfizer Baby, que é o único imuno biológico autorizado pra uso em crianças de seis meses a menores de três anos. Então, nessas unidades, esses três imunobiológicos estarão disponíveis todos os dias, né, das sete e meia às quatro e meia da tarde. E as vacinas que a gente utiliza em adulto, reforço de adulto, assim como a bivalente, que entrou agora pra idoso, essa nós temos em todas as unidades de saúde, em todas as UBSs, das sete e meia às quatro e meia, pro público maior de 12 anos. O imunizante infantil contra a Covid tem alguma contraindicação, alguma orientação? Essa é uma vacina que não tem uma contraindicação específica, né, ela pode ser feita em todas as crianças, exceto em quem teve alguma alergia grave em dose anterior. Ela é muito importante, a gente sabe que muitos pais ficam indecisos, exitosos, porque quando buscam na internet, acabam tendo acesso a informações que não são verdadeiras, relacionadas à eficácia e segurança da vacina. Então, a gente gostaria que conversasse com o pediatra, seguisse as orientações do Ministério da Saúde. Essa vacina é muito importante. Nós vacinamos crianças para doenças que nós não temos no Brasil há muito tempo e não podemos deixar de vaciná-las contra a doença imunoprevenível, ou seja, que pode ser prevenida por vacinação, que mais mata hoje, que é a Covid-19. Sheila, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, gente. É importante levar as crianças para serem imunizadas, até porque a cobertura segue baixa aqui em Rio Preto, e é por isso que a Secretaria tem criado todas essas estratégias. E só pra gente relembrar mais uma vez, salas de vacinação funcionando normalmente de segunda a sexta, das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Voltamos ao estúdio. Tá ok, Larissa. Muito obrigado. É importante aí vacinação.